Vou aqui pra gravar, tá gravando Eu não tô gravando Eu não vou nem começar Eu não me lembro É claro também Vamos, vamos Então que se foda Pode? Pode, pode Pode, pode Política de sol E em sábado estou dinustre Eu saio um pouco pobre então Rumo a fera de Luz Выс great Quando eu cheguei lá houve a cara Pode ver, seu pobre com a arma O que é o sentimento? O que é que tem aqui? Seu moço, só o preço da caranga Que é do seu almoço, o cu de maranjado Mas o meu sabe tirar Agora tô no meu poção Eu levei o amor pra sonar Sem que gostar, sem devoção Eu baixei, todo o que pode Pontei, a galera forno Pontei, as amores viva vem Trocar o olho pra dar um pra Enfraçar o poder Coloquei para a casa da contra Vamos ver! Com o meu fosca eu vou Buscar tudo aquilo que eu sempre busquei Morrer mais do lado, então Beber e dar tudo que eu já sabia Com o meu fosca eu vou Encontrar tudo o que eu sempre busquei Te vou lembrar do seu amor E deixar de ser o seu amigo que é Fosca! Meia Fosca! Meia Fosca! Fosca! Meia Fosca! Não sei o que enquanto o sol abertou Faz só o seu macaco Essas vidas, essas pães, são tudo de mal gosto Essas maldinhas, essas pães de mal gosto Já tem fogo e força e ainda eu vou voltar em fogo Quem é o que serve, vou acompanhar Esse marco é um bom malandro E venha nas suas trâneas Você vê por fora, tudo original Você vê por fora, tudo original Eu não venho e tal, então não pode correr Mas que não venho e tal, eu pergunto pra você Contra o louco, mas na sua vida essa situação A fala do conforto, meu filho, vou atrás Com o meu busca eu vou Encontrar tudo aquilo que eu sempre busquei Correr mais um moto e gol Sem verdade o que eu já sabia, hein? Com o meu busca eu vou Encontrar tudo aquilo que eu sempre busquei Dele combinar o seu amor E deixar de ser o seu amigo que é Busca! Meia! Dois! Busca! Meia! Dois! 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 Fuscar, meias dois 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 Com o orando eu vou Encontrar tudo que eu sempre busquei Correr mais que o mato e gol Limitar tudo que eu já sabia Com o meu fuscar eu vou Encontrar tudo que eu sempre busquei Encontrar todos os anos do meu amor Vou deixar de ser o seu amigo Fuscar, meias dois Fuscar, meias dois Meia dois, meia dois, meia dois, meia dois, meia dois!